E aí Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, ô filha da puta Vai te fuder, hein Vai se fuder, hein Vai pra casa do caralho, hein Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no cu, porra